E a alça norte do viaduto na Avenida Pedro I, que ficou de pé após o acidente no mês passado, foi pichada nessa madrugada. A área está isolada por tapumes, mas foi invadida por pessoas que escreveram no alto do viaduto frases e palavras de ordem. Ignorando a proibição de permanecer no local, os pichadores subiram no elevado, usaram tinta para registrar a crítica contra as autoridades. Além de citar o descaso com as famílias, eles também pedem por justiça. No acidente morreram duas pessoas, outras 23 ficaram feridas. Agora, quem subiu aí se arriscou, já que segundo a construtora Covan, a alça norte também pode correr risco de desabar. Além de que essas pessoas cometeram crime ambiental, de acordo com a polícia.